A unha sem asa, chamando sem brasa, sou eu, assim sem você Sonho sem bola, resto sem pokebola, sou eu, assim sem você O que tem que ser o calcinho, a dar yoga far em mim Essa fase do elefante é muito imitante A unha sem a tela nunca dá riu-ir, riu-rui A unha sem carinho, sem passarinho, sou eu, assim sem você Sonho sem peitaço, moro sem nenhum braço, sou eu, assim sem você A fase que eu quero passar, eu perco justo no chefão Achava que era fácil, fiz papel de palhaço e ainda machuquei minha mão Eu tô cansado de tanto perder, por isso quero jogar com um amigo Mas não consigo jogar com você A internet tá de mal comigo Eu tô cansado de tanto perder, por isso quero jogar com um amigo Mas não consigo jogar com você A PSN tá de mal comigo Por quê?